Olha que maravilha, a equipe da veterana teve a oportunidade hoje de receber o Palinha, isso mesmo, ex-jogador aí o Palinha, que já passou aqui pela Associação Atlética Francana, foi campeão mundial, foi campeão também da Libertadores pelo São Paulo. O Palinha esteve hoje a convite do técnico Vanto e o Rodrigues para conhecer a estrutura 2023 da Francana e também, claro, falar com os jogadores da veterana. A galera que está jogando aí a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o grande Palinha esteve na cidade, foi recebido no Hotel Imperador para dar uma palestra para os garotos da veterana e pôde almoçar também com a diretoria do clube, inclusive com a presença do nosso querido amigo Max Rogério, marcando presença, amigo do Palinha, amigo do Vanto e também do nosso querido presidente da Francana. Bom, demais, 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 foi uma festa muito boa, ou seja, uma oportunidade para a garotada da nossa veterana conhecer o Palinha, trocar uma ideia, ser incentivado por ele, trocar experiência e ir com tudo para o jogo de amanhã, afinal, amanhã a nossa veterana vai enfrentar às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, a equipe do Grêmio, podendo se classificar aí para a próxima fase da Taça, ou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E essa é a nossa esperança, torcedor francano, marca presença, portanto, no lanchão e apoia a veterana muito, 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 porque o time vai com tudo buscar aí essa classificação.